Olá pessoal, hoje dia 27, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2012. Estamos aqui na obra, vamos filmar o que tem de interessante. O movimento está muito forte, muito barulho aqui na obra. Eu vou mostrar para vocês aqui aquele muro que alguns vídeos atrás aí, eu disse que estavam construindo isso aqui, o muro de proteção aí e as máquinas aí trabalhando, os trabalhadores. Aqui também temos os lajes aqui da estrutura do lado oeste subindo. E até pouco tempo o pessoal estava assinando aqui em cima, acho que eu gravar o vídeo. Vamos ver se eu consigo fazer eles repetirem o gesto aí. Acho que agora eles não estão vendo. Estão trabalhando aqui, né, os paredões. Pessoal assinando aí, ó. Dá um abração aí para os trabalhadores. Vamos lá, muito legal. Vou pegar essa parte aqui um pouco, né, onde vai ficar o meio de campo, ó, aqui. Olha aí, ó, muitos degrausos aqui, ó. Uma sentação, né. Uma sentação, né, uma sentação, né, uma sentação, né, uma sentação, né, uma sentação. É, lá, o fundo, ó, da parte leste. Com a norte. Quero que bancada a leste ainda aí. Depois desse vídeo aqui, eu vou no outro ângulo. Um pouquinho mais ali perto do muro. Para pegar a parte das vidas superiores lá, né. Olha aí. Vamos dar um júri lá na parte norte, né. Valeu. Muitos trabalhos, né. Muitos trabalhos, né. A parte das estacas, essa aí, ó, parte norte, lado de cima. Trabalho aí intenso, né. E é isso aí, pessoal. Vou pegar um outro ângulo ali. Logo mais, voltamos com mais. Um abração, tudo de bom. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.